Bom, tem um assunto também importante aqui no que diz respeito a um setor importante da economia brasileira. A maior importador de carne de frango do Brasil, a Arábia Saudita, suspendeu compras de cinco frigoríficos nacionais. Vamos dar uma olhada. As dificuldades do Brasil para exportar para a Arábia Saudita aumentaram já no ano passado. O país adotou novas exigências para o abate halal, técnica que segue orientação religiosa, como por exemplo a participação de um muçulmano e um corte no pescoço do animal com uma faca bem afiada. Para este especialista, os árabes estão dificultando a entrada da carne brasileira para proteger o mercado interno deles. Na Arábia Saudita existem produtores locais que competem com o produto brasileiro. O produto brasileiro de melhor qualidade e mais barato, com certeza, esse é um fator que está exercendo um papel nessa jogada. No total, a Arábia Saudita descredenciou nesta terça-feira 33 frigoríficos brasileiros, mas apenas cinco estavam efetivamente vendendo frango para lá. Eles são responsáveis por quase 40% das vendas ao país árabe, que é o principal comprador do produto brasileiro. Outras 25 unidades vão continuar fornecendo normalmente. O motivo, segundo nota da Associação Brasileira de Proteína Animal, são critérios técnicos. Também em nota, o Ministério da Agricultura disse que está examinando o relatório do governo árabe e vai encaminhar aos frigoríficos as recomendações apresentadas. O Brasil começa 2019 com o desafio de alavancar as exportações de frango, que tiveram queda de 10% no ano passado. Muito bem. Bom, tá aí, então, a matéria explicou direitinho, né, Marcão? A questão envolvendo mais um procedimento técnico para o abate da questão dos frangos. E aí, isso já aconteceu outras vezes no país. E nas conversas com o importador, existe ali também um realinhamento de conduta. E aí, acaba-se chegando à situação normal, à normalização dos processos de comercialização. É o que a gente imagina que vai acontecer. Tem uma questão só, né, duas questões que acabam sendo importantes também, que a gente precisa pontuar. Que caso esse embargo continue, a gente pode ter demissões no setor, né, mas a gente vai ter um volume maior de frango no mercado interno. E com isso, o preço vai diminuir. Então, isso acaba sendo interessante para quem consome o frango, mas para a indústria e para quem trabalha na indústria, não é tão interessante assim. Ah, o saldo acaba sendo negativo. Porque não adianta você comprar o frango mais barato se a economia arrebenta num certo segmento importante, né, ainda mais na balança comercial. Aí complica se a economia do Brasil tiver fraca, tiver com problema, não adianta. A população não vai se dar bem no final das contas. Mas eu tenho esperança, pelo histórico, né, que a situação se resolva antes de uma tragédia dessas.